Mano de oi Meu bem, eu tô contando só nota de cem Eu tô dirigindo um Citroën Eu tô voando entre as nuvens Hoje eu tô me sentindo tão bem Falava pra mim que era impossível Agora me ver, me chamar de amigo Por onde eu passo eu sempre rito O que incomoda nele de verdade é o meu brilho Quero ser rico tipo Gustavo Lima Ter uma mansão em caixa na piscina Esse flow aqui te alucina Esse beat é arte tipo Mona Lisa Tipo Mona Lisa Essa mina é linda, essa bunda é linda Tá sentando o clima sentando em mim Isso me fascina, essa beat é louca tipo Alerquina Hoje eu tenho carro do grupo que eu posso Esse meu cachorro não é só meu e tudo nosso Eu sabia que um dia cresceu Meu negócio de mentira O gerente agora eu sou só Meu bem, eu tô contando só nota de cem Eu tô dirigindo um Citroën Eu tô voando entre as nuvens Hoje eu tô me sentindo tão bem Eu tô contando só nota de cem Eu tô dirigindo um Citroën Eu tô voando entre as nuvens Hoje eu tô me sentindo tão bem Vou sair da minha cidade Rata de oportunidade Hoje eu tenho muita grana E um carro na garagem Se você quiser meu bem Te levo nessa viagem Todo mundo quer ter meu flow Porque meu flow é raridade Com o tempo fui mudando A minha mentalidade Tudo que era só sonho Hoje é realidade Hoje atendo meus amigos Não quero a tua amizade Pode falar mal do som Que esse é de qualidade Onde se tava quando eu precisei Hoje eu tô rico Sei que elas vêm Ria de mim quando eu comecei Mas me aplaude no show que eu cantei Meu bem Eu tô contando só nota de cem Eu tô dirigindo um Citroën Eu tô voando entre as nuvens Hoje eu tô me sentindo tão bem Eu tô contando só nota de cem Eu tô dirigindo um Citroën Eu tô voando entre as nuvens Eu tenho família Não tenho gang